Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar eu quero desejar um feliz ano novo que 2022 seja repleto de amor, harmonia, paz e saúde, né? É o que estamos precisando. Então o projetinho de hoje eu vou estar passando para vocês é como tirar a umidade da sua parede, ou seja, da sua sala, seu quarto, cozinha, enfim onde estiver a umidade vamos estar combatendo de uma maneira muito fácil de estar fazendo e econômico, tá? Vou estar passando para vocês todo o passo a passo de como tirar a umidade da parede. Sabe atrás do guarda-roupa? Fica morfando. Então vocês vão ver que é muito fácil de estar tirando esse mofo, essa umidade da parede. Vou estar passando para vocês todo o passo a passo. Nada melhor que contato com a natureza, né pessoal? Olha só que maravilha. Ainda estou aqui na Bahia. Eu pretendo ir embora para São Paulo assim que virar o ano novo. Porém eu não sei se vou conseguir, está chovendo bastante. Então vamos lá, se estiver bom a gente vai. Estou sem material, mas fiz esse vídeo para vocês porque eu não consegui fazer coisas melhores. Chovendo direto, a massa não secava. Então eu fiz esse projetinho bacana. É coisa simples, mas que vai servir bastante para quem tem uma parede com umidade, tá? Se gostar do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sino de notificações. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo? Valeu! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como tirar a umidade do seu quarto ou da sua sala, tá? Vocês vão ver que é muito simples. A gente está resolvendo isso aqui com isopor. Vou estar montando aqui. Vou estar separando aquela parede para vocês verem. Vou estar pintando também depois de finalizado para vocês verem o resultado final depois de alguns dias, tá? Então eu vou preparar a parede, vou pintar em uma cor que seja escura, não branca, justamente para vocês verem a diferença, tá? Do lado que vai molhar e desse lado aqui que eu vou estar fazendo o serviço. Vamos lá? Bom galera, vamos começar a instalação. Como vocês podem observar, a placa está passada a massa por completa, tá? Então não deixa nenhum pontinho sem passar a massa. Então o procedimento é isso aqui, ó. Vou estar utilizando placa de 10 milímetros. Você quer fazer com a placa mais grossa? Para garantir, pode fazer. André, que massa você está utilizando? Massa acrílica. O procedimento aqui é muito fácil. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Encosta no rodapé. Encosta na parede também, claro. Mas principalmente no rodapé. Com essa rodapé, ó. O processo aqui é só vir pressionando. Pressiona toda a placa dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. A massa atrás tem que espalhar bem. Então o processo é esse aqui, ó. Maravilha. Vamos partir para a segunda placa? Já está no ponto de instalar a segunda placa? Negativo. Negativo. Por quê? Se vocês não querem usar fita para estar fazendo as emendas, usa a própria massa acrílica. Então o procedimento aqui, ó. Na parte de cima, ó. Vem preenchendo. Vem preenchendo a parte de cima dessa maneira aqui, ó. A lateral. O mesmo processo. Isso aqui, isso é para colar uma placa na outra. Então se você fizer dessa maneira, vai dar super certo. Você dispensa aquela fita atrelada. Olha só. Show de bola. Depois que a gente encaixar a outra placa, ela vai pressionar e vai espalhar. Então para adiantar, eu já passei massa em todas as placas. Procedimento aqui, ó. Na parte de baixo. Está o alinhamento aqui certinho. Vamos lá para a parte de cima. Olha só. Vem pressionando. Tem bastante massa justamente para espalhar. Pressiona que ela vai espalhar. Olha só. Pressiona. Olha que bacana. Pode deixar assim mesmo. Vamos lá. A placa já está tudo aqui no chão, um jeito. Olha só. Encosta aqui bonitinho. Olha só. A parte de cima. Muito fácil. Acosta a placa e pressiona. Vamos pressionar a placa aqui também, ó. Maravilha. Vamos continuar na lateral? Vamos lá. Processo aqui, ó. Passa a massa. Passa a massa na lateral. Opa, aqui não encaixou direito. Vamos pressionar também. Preenchei de massa. Vamos lá. Passa a massa. 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 O processo aqui agora é só a gente vir retirando todo o excesso de massa A parte que tiver mais alta a gente afunda aqui Com certeza vai ter, olha só, espátula de silicone Já vem dando o acabamento aqui nas emendas Pega de cima para baixo, vai ficar visível a parte alta Então você vê que está alta, você pressiona Pressiona, a massa já vai espalhar Aqui está alto, pressiona Dá uma olhada aí galera Já está um pouquinho alto, então pressiona Dá uma olhada A gente tira no excesso Dá uma olhada Dá uma olhada aí como é fácil Se ficou alto Já passa Já passa a espátula tirando Já passa a espátula tirando Já passa a espátula tirando Show de bola O procedimento é passar a massa em toda a placa Olha, aqui nos cantinhos também Vem dando acabamento aqui na lateral Pega a massa Depois você já vem tirando o excesso Tira de um lado e tira do outro Maravilha? Para a gente estar pintando é sempre tinta à base de água Tá pessoal? Então vai pintar tinta à base de água Vou pintar aqui e depois vou mostrar para vocês o resultado final Bom galera, vamos de resultado final Aqui onde eu fiz o serviço é uma garagem Vamos lá Olha só, dá uma olhadinha nos cantinhos da parede A umidade Aqui ó Olha o ludo que fica E vamos lá para o resultado final Vou estar puxando essas plantas para vocês verem como ficou Dá uma olhada aí na parede Ó E dá uma olhada onde fizemos o trabalho Olha só Então se você tem umidade na sua casa, no seu quarto Ou na sua sala Forra com isopor Faz todo o acabamento bonitinho igual eu fiz Passa a massa corrida Lixa e pinta com tinta acrílica que já era Não vai acontecer mais O resultado final é esse aí Vou estar puxando as plantas para vocês verem a parte de baixo Mas dá para ver aqui ó Olha só Como vocês podem observar Fica perfeito Olha o acabamento dessa parede E olha o acabamento com isopor Dá uma olhada aí Vou me aproximar bem aqui ó Dá uma olhada Vira uma parede lisa Então dá para transformar com isopor E fica muito bom o resultado Olha só que bacana que ficou E é isso aí pessoal Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Ainda não é inscrito no canal? Faz um favorzinho para mim Já se inscreve Ativa o sininho de notificações Sempre que eu chegar com esses projetos E com essas ideias bacanas Vocês já vão estar recebendo a notificação aí Automaticamente Deixa eu puxar uma planta aqui para vocês verem Aqui é tudo em tempo real tá? Dá uma olhadinha aqui na parte de baixo Olha só Olha só onde tem o nosso isopor Olha o acabamento Que espetáculo Acabamento lisinho E acabamento não lisinho né? Tá bom? Então dá para transformar Valeu? Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Então dá para transformar E aí